O 11º Encontro Nacional da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que teve como lema desafios e oportunidades para o direito à educação no Brasil, rumo ao novo Plano Nacional de Educação, sem retrocesso e com ousadia, reuniu a Rede da Campanha na terra de Anísio Teixeira, em Salvador, na Bahia, nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2023. O encontro contou com o apoio da União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação da Bahia, entidade que integra o Comitê Diretivo da Campanha desde a sua fundação e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Ao longo de três dias, representações de todos os comitês regionais, da Coordenação Geral da Campanha, do Comitê Diretivo e parceiros que integram a Rede da Campanha, coletivamente, analisaram e debateram a conjuntura nacional e internacional do campo da educação, identificando os desafios e as oportunidades para a efetivação de sua missão na promoção do direito à educação em seus eixos institucional, programático e político. Como resultado de encontro forte, marcado pela pluralidade e diversidade de atores políticos que acompanham a Rede da Campanha, e no contexto do início das celebrações, os 25 anos da campanha, que ocorre de outubro de 2023 a outubro de 2024, reafirmamos nosso compromisso com uma atuação proativa pela efetivação e ampliação das políticas educacionais, para que todas as pessoas que residem em território nacional tenham garantido seu direito a uma educação pública, gratuita, laica, equitativa, inclusiva e de qualidade social. Não há e não haverá desenvolvimento socioeconômico sustentável e garantia dos direitos humanos sem uma efetiva e verdadeira priorização da agenda educacional pública em todos os níveis, etapas e modalidades, tendo como referência o custo aluno qualidade, o CAC. Nesse sentido, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação também reafirma seu compromisso de luta pelo financiamento público adequado, capaz de universalizar qualidade na educação pública. Queremos infraestrutura adequada, sim, mas queremos escolas que, além da boniteza e da infraestrutura, sejam realmente da comunidade escolar. Queremos gestão democrática, autoavaliação participativa e controle social das escolas, redes de educação. Defendemos a instituição e regulamentação do Sistema Nacional de Educação e queremos um sistema democrático e participativo que envolva a sociedade civil, a comunidade educacional e o poder público em todos os níveis de governo e em todas as instâncias decisórias. A democracia participativa se fortalece com o aprimoramento da gestão democrática. Valorização dos profissionais da educação a partir de um piso nacional salarial justo, política de carreira atrativa, garantia de formação inicial e continuada dos educadores de forma adequada e de condições adequadas de trabalho. Queremos a garantia de remuneração condigna, plano de carreira, mas também queremos respeito e reconhecimento por meio dessas condições para os nossos profissionais de educação. Queremos a inclusão de todas as pessoas no sistema educacional e combate a todas as formas de discriminação. Não basta dar acesso, é preciso garantir permanência de todas as pessoas, independente de condição física, de raça, etnia, gênero, origem, território, entre outras. As desigualdades sociais, econômicas e territoriais empacam no acesso, permanência e sucesso dos estudantes nas escolas e violam o direito à educação. Essa é a realidade das periferias, das grandes cidades, populações do campo, da floresta, das águas, das populações indígenas, quilombolas, dos povos tradicionais, da população e restrição de liberdade e dos migrantes e refugiados do nosso país. Queremos financiamento, infraestrutura e processos pedagógicos afirmativos que não tenham barreiras, que são fundamentais para garantir o efetivo processo de ensino-aprendizagem, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e são entradas para a garantia do direito à educação. Queremos uma educação verdadeiramente inclusiva, com garantia de acessibilidade em seu sentido amplo. Uma educação inclusiva, baseada em uma cultura de paz, reconhecimento, respeito e promoção das diferenças. Defendemos a luta por uma sociedade sustentável, econômica, social, ambientalmente, de forma indissociável, pela democracia, pela justiça social. É sob esses princípios, os demais inscritos em nossa carta de princípios, que vamos, como a Conferência Nacional de Educação 2024, por um plano nacional de educação sem retrocessos e com ousadia. Por fim, continuaremos persistentes e combativos na ação permanente pela garantia do direito à educação, pois acreditamos, assim como a Niso Teixeira, que a educação, entre aspas, faz-nos livres pelo conhecimento e pelo saber, e iguais pela capacidade de desenvolver ao máximo os nossos poderes inatos. A justiça social, por excelência da democracia, consiste nessa conquista da igualdade de oportunidades pela educação. Democracia é, literalmente, educação. Salvador, 19 de outubro de 2023. Obrigada.